Olá pessoal, se você vem a Granada, nossa sugestão de hospedagem é aqui no Casa Plano. Neste vídeo vamos contar para vocês as nossas impressões do período que passamos por aqui. Bom, nossas impressões com relação a nossa estadia aqui em Granada, com relação a localização, ele está bem localizado, próximo ao Centro Histórico, daqui a gente consegue ir andando até Alhambra, ao bairro de Albaicim, que são as principais atrações aqui da cidade, embora a gente ande bastante, mas enfim, mesmo não considerando nosso padrão de andar, é possível ir sem muitos problemas. Com relação à organização e limpeza, isso aí é bom, não tem nenhuma surpresa negativa, nem positiva, é padrão. Nós tivemos um problema importante, é que o meu celular não conectava, ou conectava pouquíssimas vezes. O meu aparelho, né, dos carros da Laura, conseguia conectar bem. E da conta da Laura fala de conexão e a resolução seria reiniciar o roteador, isso não é uma coisa que a gente consegue fazer. Então, de repente, você vinha sozinho ou sozinha e seu aparelho não conectar direito, vai ter essa luta com a internet, né. Mas fora isso, a gente não teve problemas aqui com essa hospedagem. Pelo contrário, chegamos assim, bem cansados, de manhã cedo, no horário anterior ao nosso check-in, e a moça conseguiu encaixar a gente, né, a moça da recepção, adiantando o check-in sem nenhum custo, que foi muito bom, porque a gente podia descansar depois de uma longa viagem de ônibus à noite. E se você quer saber, né, o que fazer em Granada, quiser dicas, né, sugestões, e acompanhar um pouco o nosso passeio por aqui, nós temos dois vídeos prontos e deixaremos o link, né, de acesso a eles na descrição deste vídeo, aqui embaixo. E aí E aí E aí